Já se arrependeu Tá sentindo saudade do que era seu E a tristeza tá morando com você Por quê? Você devia ter pensado direito na sua decisão E agora vai se acostumando Porque pra você eu não voto não É melhor já ir, já ir, já ir se acostumando Como é falta ir, já ir se acostumando Com o gosto da bebida Eu sei que tu nunca bebeu Mas já precisa pra esquecer de mim É melhor já ir, já ir Já ir se acostumando Como é falta ir Já ir se acostumando Com o gosto da bebida Eu sei que tu nunca bebeu Mas já precisa pra esquecer de mim É melhor já ir, já ir, já ir se acostumando Porque pra você eu não voto não É melhor já ir, já ir, já ir se acostumando Como é falta ir, já ir se acostumando Com o gosto da bebida Eu sei que tu nunca bebeu Eu sei que tu nunca bebeu Mas já precisa pra esquecer de mim É melhor já ir, já ir, já ir Já ir se acostumando Como é falta ir, já ir se acostumando Com o gosto da bebida Eu sei que tu nunca bebeu Mas já precisa pra esquecer de mim É melhor já ir É melhor já ir Eu sou David Cantor Vou mostrar pra vocês Como é que se faz E com a mão no rabetão Vai descendo até o chão Ao som do paredão E eu sou David Cantor Vou mostrar pra vocês Como é que se faz E com a mão no rabetão Vai descendo até o chão Ao som do paredão E pina o rabetão E joga ele no chão E pina o rabetão E joga ele no chão E pina o rabetão E pina o rabetão E joga ele no chão E pina o rabetão E joga ele no chão Novinha tu quica Novinha tu desce Novinha tu sobe A galera enlouquece Novinha tu quica Novinha tu desce Novinha tu sobe A galera enlouquece Puxa com o vitor Eu sou David Cantor Vou mostrar pra vocês Como é que se faz E com a mão no rabetão Vai descendo até o chão Ao som do paredão E eu sou David Cantor Vou mostrar pra vocês Como é que se faz E com a mão no rabetão Vai descendo até o chão Ao som do paredão E pina o rabetão E joga ele no chão E pina o rabetão E joga ele no chão E pina o rabetão E joga ele no chão Novinha tu quica Novinha tu desce Novinha tu sobe A galera enlouquece Novinha tu quica Novinha tu desce Novinha tu sobe A galera enlouquece Novinha tu quica Tu desce Novinha tu sobe A galera enlouquece Novinha tu quica Novinha tu desce Novinha tu sobe A galera enlouquece Novinha tu sobe A galera enlouquece Esse é o Minas Baião Novinha tu Tchau!